Olá pessoal, hoje é o dia que eu vou à Honda buscar o novo Civic, o turbo de 130 cv, também com o Hugo do CarOnlineTV, que ele vai ter o turbo de 185 cv. Resolvemos fazer os dois um vídeo. Como vocês sabem que eu tinha referido num vídeo anterior, a Honda foi a primeira marca que aceitou trabalhar comigo, de forma a facultar carros deles para eu vos apresentar e testar, fazer uns quantos reactions, uns quantos reviews, vamos lá ver como é que corre este. Se correr bem, eu creio que iremos ter mais carros para apresentar. Fique aí, eu vou agora buscar o carro, se conseguir hoje ainda faço um vídeo com ele e qual a melhor maneira de ir buscar um Honda. Com o meu Honda, não é? O meu carrinho já está pronto, está aqui à maneira, aliás, eu até vos vou mostrar que ele está mesmo, à maneira, até já! Está de volta! Tchau pessoal, vou buscar o novo Civic, mais dócil, mais recente e tudo muito mais moderno. GÁS! JovemRE MESECREEP While you and me repeat This bit of sweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart on fire Set my heart At fire Yeah With crimson secrets And forbidden bliss Can't stay still Don't stop that thrill My bones crave your skin Temptation within Mistakes ignite the silence Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Cryptonite desires Set my heart on fire Heart on fire E cá estamos nós No novo Civic Outro este turbo 130cv e o turbo 185cv que é o que ele tem, vamos ensaiar os dois, metade vai ser para o canal dele, a outra metade para o meu canal, mostrar o carro em si e tudo o que ele tem no canal dele, performance, prestações, tudo no meu, eu aconselho-vos a fazer a subscrição também no canal dele, para não perderem todo o vídeo se assim o entenderem. Agora despeço-me de vocês, este era só um vídeo para vos mostrar que ia efetivamente buscar o onde, o que é que vamos fazer com ele e para vocês estarem atentos, mas não podemos ir embora sem puxar uma terceirazinha, terceira, nem se ouve, nem se ouve, é tão silencioso, tão moderno, pessoal, fiquem bem, gás! Transcrição e Legendas Pedro Negri